Problemas de som com o cabo academia onde o som não sai na televisão Três soluções Clique com o direito no ícone de som, vá em dispositivo de reprodução Selecione a televisão, no meu caso Samsung Definir como dispositivo de comunicação padrão Segunda solução, caso o ícone não esteja ali Clique aqui, vá na opção propriedades, personalizar, ativar ou desativar ícones do sistema Terceira opção, quando a situação é mais crítica Solução, problemas no menu inicial Solução de problemas de reprodução de áudio Vai em explorar opções adicionais Certamente o Windows detectará o problema